Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos na cozinha, almoçando com o prefeito. Vou preparar aqui um prato de nhoque, aqui vai meu abraço a todos vocês, em especial a dona Olivia. Aqui ó, dona Olivia, o seu nhoque, que é maravilhoso. Já estou fazendo ele, né? Estou preparando já o molho, deixa eu botar pra cá pra não ficar aparecendo nossas bagunças na cozinha. Aqui já estou fazendo o molho, eu usei dois molhos, dois pacotes de molho de sachê, de molho de tomate, botei um dente de alho, um pouquinho de sal, mas o que? Uma fiada boa de azeite, né? Então, daqui a pouquinho eu vou preparar lá o molho em cima daquela travessa que vocês viram lá. Espera aí um momentinho, daqui a pouquinho eu já volto. Tudo gravado é assim mesmo, né gente? Sou amador ainda, então, tá bom, a gente vai mexendo essa panela aqui, ó. Tá sentindo aqui a fumaça ao vivo? Olha o prefeito aqui, ó. Quer um pouquinho? Não, segura aí. Já volto aí, segura aí. Então, pessoal, agora é a hora de botar o molho. Chega aqui, minha ajudante. Minha ajudante já chegou, minha filha Giovana. Agora a gente vai colocando o molho que a gente acabou de fazer quente mesmo, ó. A gente vai fazer quente mesmo em cima do nhoque da dona Olivia, que aqui já vai o meu abraço pra ela nesse nhoque maravilhoso que nós comemos semana passada. E estamos repetindo esta semana, né filha? Concorda? Sim. Gostou, filha? Gostei. Ah, minha filha também tem um canal no YouTube, é Gigi Tebaldi. Se inscreva lá e prestigie lá o canal dela. Eu fiz aqui esse molho bem simples. Você pode fazer aí a gosto, né gente? Isso aí é com você, né? Cada um tem um tempero que melhor sabe fazer. Eu botei esse aqui. E como hoje eu quero comer bastante, eu vou fazer duas travessas e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Dá uma segurada aí. Viram, pessoal? Peguei o molho, coloquei ali na travessa grande, na travessa pequena. Vou levar ao forno que já estava ligado há mais ou menos uns 10 minutos. 180 graus, 200 graus, aquela fofoca toda que vocês já sabem. E pra finalizar aqui, eu vou colocar por cima queijo ralado. Ah, eu adoro a internet por causa disso, né? Já bota, já sai tudo pronto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o resultado. Eu vou levar ao forno agora. Lembrando que esse nhoque é feito pela moradora do bairro Engenho do Porco, dona Olívia, da rua Maria Luísa Reis. Eu vou editar o telefone dela e vou colocar aí na descrição do vídeo, tá, gente? Porque não tem como eu decorar de cabeça o telefone dela. Um abraço a todas as vovós de Duque de Caxias, em especial aqui do bairro Engenho do Porto. Pera aí que eu já volto. É, pessoal, e agora o grande finale, né? Que é, meu prato já está aqui, botei mais um pouquinho de queijo, sujei um pouquinho ali do lado. Agora, ó, bem assim suculento, olha isso. Hum, vamos ver como é que... Opa! Vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui a textura. Olha isso, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Peraí, prefeito, come. Hum! No ponto, hein? Hum! Parabéns, Nuno Olívia. O minhoque da senhora está maravilhoso. Um bom dia a todos, pessoal. Feliz dia dos avós para todos vocês. Curta aí o nosso canal, se inscrevam. Me convide aí um amigo para fazer parte aí da nossa equipe. Vamos juntos. Um abraço.